Você já parou para pensar que existem pessoas no Brasil que nunca andaram de ônibus? Isso mesmo, nunca andaram de ônibus. Elas não sabem o que é um coletivo, elas não sabem o que é um busão. Elas nunca falaram, eu tenho que correr, eu vou pegar o meu busão. E elas também nunca andaram de metrô. Talvez você pense assim, ah, uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Não, a parcela rica da nossa sociedade jamais andou de busão, jamais andou de metrô, jamais sentiu aquele fedor do sovaco de uma pessoa que trabalhou o dia inteiro. E algumas pessoas às vezes vão trabalhar já com o sovaco fedendo. Elas não sabem o que é isso, porque elas andam de táxi, elas andam de chofer, elas vivem uma vida além da nossa. Bem, e como é pegar busão, hein? Desde pequeno eu pego o busão. Então eu sei como é que é a sensação, posso dizer com propriedade. E vou falar de algumas coisas, algumas manias que eu tenho ao pegar o busão. Bem, pegar o busão é ter certeza que 99% de chances que você vai em pé. Sim, que você vai ser espremido pela direita, pela esquerda, na frente, atrás, por uma outra pessoa. E que você vai ter que aguentar essa sensação maravilhosa para não falar outra coisa, segurando um cano para que você não caia. Se você já conhece uma palavra que é integração, você já sabe que você não pega um ou dois por dia. Às vezes você pega três ou quatro para poder fazer o destino da sua casa para o trabalho, da sua casa para a escola e vice-versa. Então você sabe o que é sofrer, porque você passa parte da sua vida dentro de um busão. Então, isso, o tempo que você poderia estar se divertindo, que você poderia estar trabalhando, que você poderia estar estudando, você está no busão e geralmente no trânsito. Se você, na sua cidade, já tem o move ou move, que tem uma linha própria para que os ônibus trafeguem na cidade, você está numa situação menos pior, ok? Mas ainda assim está longe do esperado, porque nós pagamos caro nas passagens e temos um atendimento meia boca em relação a transporte público. Bem, eu vou falar de algumas coisas assim que são cotidianas na minha vivência ao pegar busão, ao pegar ônibus ou metrô também, que dá na mesma. Gente, uma coisa que eu odeio é que as pessoas encostem em mim no busão. Seja homem, seja mulher, seja criança, eu não gosto que as pessoas passem em mim relando. Eu não gosto, mas eu tenho a consciência de que se eu quiser uma boa viagem, que eu pague um táxi. Então, eu sou obrigado a aguentar, mas eu sou aquele tipo de pessoa assim que quando vê alguém se aproximando, que eu sinto que vai encostar em mim, eu tento colocar a barriga para dentro e vou me espremendo assim de qualquer jeito para frente, evitando, obviamente, tocar na pessoa que estiver sentada à minha frente, para que aquela outra pessoa que está vindo ali não encoste em mim. Não, por favor, não encoste em mim, não encoste nas minhas costas, não encoste na minha bunda, não encoste em nenhuma parte do meu corpo, por favor, não, 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 não. E quando elas encostam, eu fico com uma raiva, mas eu não falo nada. Eu sou super educado. Eu deixo que elas passem e não. Bem, no busão, eu sempre tento escolher um lugar próximo da janela e que seja um assento só para uma pessoa. É isso aí, gente. Eu sou meio assim, introspectivo. Então, eu prefiro sentar sozinho. Eu não gosto de sentar ao lado de outra pessoa, mas se eu tiver que sentar, eu sento tranquilo, de boa, ok? Mas se for para eu escolher, não, não quero. Não prefiro sentar sozinho no ônibus, tá? Mas também não sou aquela pessoa que se eu tiver num assento para duas pessoas, aí vai sentar outra pessoa. Eu fico assim, né? Com ódio da pessoa porque ela sentou. Não, aí também não, né? Eu tolero. Desde que a pessoa que vai sentar ao meu lado não invente de sentar com a perna aberta. Olha, eu tenho 1,90 de altura, ok? Eu teria talvez um pretexto para sentar no ônibus com a perna aberta. Ou dizer, ah, sou homem, então eu vou sentar com a perna aberta. Mas não, gente. Eu sento, eu junto as minhas pernas justamente para não encostar na pessoa que está do meu lado. E entender que no ônibus cada um tem que ter o seu espaço, né? Eu não vou chegar e abrir as minhas pernas, né? Sentar lá como se eu estivesse na minha casa. Às vezes eu entendo quando a pessoa está acima do peso e sentar com a perna aberta não é nenhuma opção para ela. É porque realmente devido ao peso que ela tem, é difícil ficar com a perna juntinha. Às vezes uma perna não chega até a outra. Até aí a gente entende. Mas tem certas pessoas que realmente são muito mal educadas. Elas acham que o busão foi feito para elas. Então elas sentam com aquela perna aberta, achando que, né? Ó, estou aqui no meu trono. Aí eu fico olhando assim. Educação, hein? Parabéns, respeito, hein? Ó, palmas para você. Odeio isso. Bem, no busão, em qualquer lugar. Eu sou uma pessoa muito educada. Mas toda vez que eu entro no busão e estou de mochila, Que é quase sempre, porque eu vou para a faculdade com a mochila, vou trabalhar com a mochila, Eu sempre carrego a mochila nas mãos, ou se não, coloco em um dos ombros. Eu quase nunca fico com a mochila para trás. Por quê? Se eu fico com a mochila para trás e o ônibus começa a encher, Ter um número grande de pessoas, as pessoas vão passar e levar a mochila junto com elas, né? E outra coisa também, que eu acabo atrapalhando as pessoas que querem passar. Porque a mochila faz com que eu me torne duas pessoas ao invés de uma. Então, acho que é uma questão de pensar no outro mesmo. Na hora de entrar no busão, você pegar sua mochila e evitar que ela fique no pequeno espaço ainda de passagem que existe. Então, sempre carregue a mochila ou nas suas mãos, ou se não, no lado direito ou no lado esquerdo. Sempre evitando, obviamente, para tocar a pessoa que está sentada ou a pessoa que vai passar. É o que eu costumo fazer e eu gostaria que todo mundo fizesse. Bem, no busão eu odeio gente ouvindo música sem fone. Dá uma vontade de ir até essa pessoa e socar ela assim, sobe, ó. Toma, 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 toma. Toma, existem os fones de ouvido. Coloca esse troço agora. Já inventou, ok? Com cinco reais até, em qualquer lugar. Aí, no meio da rua, você compra um fone de ouvido. Porque você insiste em querer compartilhar com as pessoas esse seu gosto horrível para a música. Porque, para mim, é o seguinte. Quando a pessoa ouve música sem fone de ouvido, ela pode estar ouvindo até uma música que eu amo, que eu adoro, ou um estilo de música que eu gosto. Mas, só pelo fato de ela estar ouvindo sem fone de ouvido, para mim, isso é a pior música do mundo. Porque, poxa, ninguém está pedindo para ouvir a música que você quer ouvir. Então, bom senso é sempre bom. Bem, no busão, infelizmente, Eles não pensam nas pessoas altas, né? Pensam na maioria da população. Então, existem buzões, existem metrôs que eu não consigo sentar mesmo quando tem local para sentar. Por quê? Por quê? Porque minha perna não cabe. Não cabe a minha perna ali. Então, ou eu fico de ladinho, assim, Em uma posição fetal, né? Ou senão eu não sento. Então, às vezes, eu não quero ficar de ladinho. Então, eu sou obrigado a ficar em pé, Mesmo quando eu estou muito cansado, Porque eu não vou caber no assento. Isso é vergonhoso, Brasil. Vamos pensar nas pessoas maiores também. Assim como se pensa nos idosos, Nos obesos, Nas pessoas com deficiência. Não é fácil ser uma pessoa grande nesse mundo, não. Sem contar que alguns buzões, O teto fica batendo na nossa cabeça. Isso é uma vergonha. E quando nós temos que descer do ônibus, Eu falo nós, as pessoas altas, ok? Se você não é alta, isso não é para você. Quando nós vamos descer do ônibus, Nós temos que abaixar, nos envergar, Envergar a coluna inteirinha para poder sair do ônibus. Porque senão nós vamos bater a cabeça naquele danado, Daquele ferro que fica para a gente segurar. Para não cair no ônibus. Então isso é uma vergonha, Brasil. Vamos pensar aí, Uma forma também de ter essa inclusão, Das pessoas com perna grande, Das pessoas altas. Nós também merecemos respeito. Bem, outra coisa do buzão, É que quando eu estou muito cansado, E não tenho assento, Gente, eu sento sim no chão. Não quero nem saber, Se eu vou pegar bactéria, Se eu vou morrer, Se minha bunda vai encher de bactéria. Gente, eu não dou conta, Porque eu pego três ônibus, Para ir para o meu trajeto. Depois para voltar para o meu trajeto, Eu pego mais três, São três conduções. Então eu já estou cansado, Eu já estou assim, PÁ! Né? Obviamente, A maioria dos dias, Dá para a gente ficar em pé, Mas tem dias que não dá. Então, Eu vejo ali, Se tem um local assim, Nas escadas, Né? Do buzão, Do ônibus, E sento mesmo, Porque eu não dou conta. Né? É muito cansativo. Outra coisa interessante, Do buzão, Pelo menos aqui na minha cidade, De Belo Horizonte, É que as pessoas, Algumas, Né? Tem a mania, De antes de sentar, No local que está vago, Naquelas cadeiras, Que são, Naqueles assentos, Que são para duas pessoas, Elas perguntam, Ou melhor, Elas sentam, Enquanto elas estão sentando, Elas perguntam, Com licença, Eu acho isso tão bonitinho, Quando fui para São Paulo, Quando fui para o Rio de Janeiro, Eu não vi as pessoas fazendo isso, Pedindo licença, Para sentar no assento do ônibus, E eu senti falta, Porque eu lembrei, Que os mineiros fazem isso, Nós fazemos isso, Eu confesso, Que eu não faço isso não, Porque eu penso assim, Pô, Transporte público, Eu estou pagando, Então, Já tenho a licença, Para sentar, Né? Mas eu acho que alguém, Que começou essa prática, De pedir licença, Para sentar, Eu achei super educado, Eu não faço, Por os motivos, Pelos quais eu já falei, Mas eu acho bonito, E eu sempre respondo, Tem gente que não responde, Né? Eu falo assim, Fica à vontade, Fica à vontade, Né? Tem gente que nem responde, Né? Finge que não ouviu nada, Eu acho tão feio isso, Que responda, Né? A pessoa está sendo, É mais do que educada, Né? No superlativo, Aí, O mínimo, Que ela poderia ouvir, É esse, Né? Sinta-se à vontade, Outra mania, Que eu peguei, Também, Ao pegar, Ônibus, Ou busão, É de dar, Bom dia, Boa tarde, Para, O trocador, E para o motorista, Então, Eu gosto muito, Dessa prática, Eu acho, Que gentileza, Gera gentileza, Então, Isso eu costumo, Sempre fazer no ônibus, Dar bom dia, Boa tarde, Para o motorista, Agora, Para o trocador, Eu dou uma olhadinha, Porque geralmente, Tem jogadores que não gostam, Eles não gostam, De falar com, Com os usuários, Então, Para esses, Eu, Fim de que nem vi, Passou lá, Minha passagem, Eu vou embora, Porque ele já faz, Uma cara, Tipo assim, Ai, Não me dê bom dia, Não converse comigo, Não, 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 Não faça isso, Aí, Nesse caso, Eu procuro, Pensar duas vezes, Antes de dar, Bom dia, Boa tarde, Porque se a pessoa, Não quer, Não vou forçar, Né, Outra coisa, Que me deixa, Assim, Bem entediado, No ônibus, Na verdade, Assim, De saco cheio, Eu vou ser realista, De saco cheio, É quando as pessoas, Começam, A pedir, No ônibus, Quando as pessoas, Começam a vender, No ônibus, Eu entendo, Que nós estamos passando, Por uma crise, Na verdade, A crise do Brasil, É desde sempre, Para as massas pobres, Né, Então as pessoas, Tem que se virar mesmo, Elas tem que fazer, Qualquer coisa, Para poder se alimentar, Para sobreviver, Só que no meio, Dessas pessoas, Né, Que realmente, Precisam trabalhar, Por exemplo, Vendendo algo, No coletivo, Ou pedindo algo, No coletivo, Existem pessoas, Que, São, Oportunistas, Elas, Aproveitam, Da bondade, Né, Da maioria, Para poder, Ganhar, Mais dinheiro, Porque na verdade, Elas não precisam, Daquilo, Mas elas estão fazendo, Para ganhar, Mais dinheiro, Porque por mais, Que você pense, Que uma pessoa, Que está pedindo, Algo no ônibus, Ela não ganha nada, Ela ganha sim, Pelo menos, Aqui em Belo Horizonte, Que nós vemos, É uma população, Com coração, Muito bom, No que tange, A esmola, Né, Opação, Não dá esmola, Mas nós temos, Uma parcela, Muito grande, De pessoas, Que dá esmola, Então, A realidade, Hoje, Principalmente, Com o novo sistema, Da prefeitura, Que é o MOV, Aqui na cidade, É que as pessoas, Viram no MOV, Uma grande oportunidade, De trabalho, Porque, É um número, Muito grande, De pessoas, Pegando um ônibus, O ônibus, Está quase, Sempre, Cheio, Cheio, Então, Ela pode falar, O texto dela ali, Que vai ter, Cem pessoas, Ou mais, Ouvindo ela, E a probabilidade, A probabilidade, Pelo menos, De 20 a 10, Pessoas, Compre, Ou dê, Algo para essa pessoa, É muito grande, Em uma viagem, Né, De 30 a 20 minutos, Então, Dá para ganhar dinheiro, Ao final do dia, Sim, Porque a maioria, Das pessoas, Comovem, Elas querem ajudar, É, Particularmente, A minha, Particularmente, O que eu tenho visto, É o seguinte, Eu pego, Como eu falei com vocês, Eu pego, Três ônibus, Ao pegar o primeiro, Não tem ninguém pedindo, Então, A minha viagem, É tranquila, Agora, Quando eu pego, O segundo, E o terceiro, É tipo assim, Um entrou, Fala uma coisa, Aí depois, O outro entra, Também fala outra coisa, E pede, Por algum outro motivo, Então, Fica uma coisa assim, Que, O ônibus, Que seria um lugar, De você, Reunir forças, Para ir trabalhar, Para ir estudar, Acaba sendo assim, Uma, Uma tortura psicológica, Porque, Porque as pessoas, Precisam, Ou querem dinheiro, E você tem que ouvir, A história delas, Todas, E ter uma decisão, Então, É uma coisa assim, Que você fica, Todo dia, Pensado, Em ter que, Ou dar esmola, Ou ter que ajudar, Num projeto, Que muitas vezes, A gente nem sabe, Se é um projeto, Sério, Ou não, É, E você fica assim, E também, Aquela, Aquela, O texto, Geralmente, Das pessoas, Que, Que pedem, Eles recorrem, Né, Ao, Discurso, Argumentativo, Né, E a retórica, Utilizando, O, Utilizando argumentos, Né, Da bíblia, Para poder, Comover-nos, E mostrar, Que eles, Precisam sim, De dinheiro, Então, Fica quase, Que tipo, Uma tempestade, Celebral, Que você, Fica sofrendo, Né, Durante a sua, Viagem, Aí, Chega no trabalho, Tipo assim, Se você, Deu a esmola, Você se sente, Bem, A esmola, Se você, Ajudou no projeto, Você se sente, Bem, Mas se você, Não deu, É como se, Você fosse, Pior pessoa do mundo, Né, E o interessante, Que as vezes, As pessoas, Ao fazerem, Esse tipo de projeto, Esse tipo de ação, Elas tentam, De todas as formas, Recorrerem, A religião, E aos discursos, De Jesus, Né, Na bíblia, Para convencernos, De que a melhor escolha, É doar, É doar, Doar, Que você tem, Para o projeto, Para a necessidade, Da pessoa, Que muitas vezes, Você nem sabe, Se realmente, É necessidade, Se é um projeto real, Então, Ao pegar ônibus, Confesso, Para vocês, Que isso, Me enfadonha, Eu não costumo, Dar nada, No ônibus, Eu tenho, Que ser muito, Como ouvido, Pelo discurso, Argumentativo, Das pessoas, Para poder, Dar algo, No ônibus, Porque, A gente vê, Que tem muito oportunista, Tem oportunista, Demais, É, No ônibus, Querendo vender, E tudo mais, Obviamente, Às vezes, Né, Eu tenho vontade, De ajudar, E assim, Eu faço, Ou eu quero, Comprar realmente, Uma coisa, Que está sendo oferecida, Mas eu, Eu ainda, Me sinto, Incomodado, Eu preferia, Eu preferiria, Fazer, Esse tipo, De ação, Na rua, Ou em outro local, Que não fosse no ônibus, Porque, E, Para mim, O ônibus, É um local, De reflexão, De preparação, Para as tarefas, Que eu vou ter, Durante o dia, Que executar, Então, Para mim, É importante, O tempo de silêncio, No ônibus, É, E muitas vezes, Eu vou estar em pé, Então, Quando você está em pé, Já está, Não tem conforto, E ainda, Você tem que, Lidar, Com toda aquela situação, Aquela pressão psicológica, Para dar uma esmola, Para ajudar no projeto, Bem pessoal, E a gente se vê, No próximo vídeo, Um beijão, E boa viagem, De ônibus, Para você, Que é pobre, Porque, Quem é rico, Meu filho, Não ando de ônibus, Não, É Mercedes, É ali, Um chofé, Um taxi, Então, Aguenta, Senta, Ou melhor não, Fica de pé, Tchau, Tchau, Tchau,